O SISU, que na verdade é um programa do MEC para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas, e neste ano, gente, as inscrições para o programa serão do dia 6 ao dia 9 de abril. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Carol Beguelini. O SISU é o programa do MEC para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado e para participar, é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas do Enem e não ter zerado a redação. Neste ano, as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em seu primeiro semestre, ocorrerá de 6 a 9 de abril. O resultado será divulgado em 13 de abril, segundo informações do Ministério da Educação. As inscrições serão feitas pela página do SISU na internet. Para participar do SISU, o estudante deverá ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio na sua edição de 2020, ter obtido nota superior a zero na prova de redação e não pode ter participado do Enem na condição de treineiro. Os selecionados terão de 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino para qual candidato tenha sido selecionado. Quem não for selecionado na chamada única do SISU, poderá disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista será de 13 a 19 de abril. Além do SISU, as notas do Enem podem ser usadas para acessar o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior.